Os terrenos marginais da União em Teresina volta a pauta de discussão em audiência pública realizada pela Procuradoria-Geral da União no auditório da UAB Piauí. Com o objetivo de apresentar a demarcação de terrenos, a Procuradoria da União no Estado atendeu a solicitação dos donos de imóveis formulada no início do processo. O que vai mudar a partir dos avanços obtidos é a participação da União na gestão dessas áreas. Então eram áreas que antes eram geridas, tinham uma relação somente do particular com o cartório e hoje a Prefeitura também, outros entes que recolhiam seus encargos e que hoje já tem a presença da União. A União como gestora, como detentora do domínio dessas áreas deve proceder à regularização das ocupações e aí submetendo as obrigações que essa regularização exige perante a União. Os rumos do processo dividem opiniões. O secretário municipal de Planejamento, João Alberto, por exemplo, alega que a discussão não faz o menor sentido e que ao final de tudo a União vai onerar as contas de muitos moradores da área. Com relação à cidade de Teresina e especificamente, nós de certa forma gostaríamos que não existisse mais essa legislação e que de alguma maneira algum tipo de mudança constitucional houvesse no país, desconsiderando, porque nós não as achamos corretas mais em suas aplicações. Nós respeitamos e obedecemos porque é uma regra, é uma lei, temos que obedecer as leis. No entanto, não há mais aplicabilidade nenhuma lógica a não ser o puro e simples aumento das contribuições de taxações e de punição financeira por parte do país com relação aos habitantes das cidades. Na ocasião, a Procuradora-Geral da União, Hélia Maria de Oliveira Betero, participou da audiência e acredita que os rumos estão se aproximando da solução. A nossa Procuradoria da União, no Estado do Piauí, busca dar a viabilidade jurídica. Então, é um ato administrativo que é trazido à população pela Secretaria de Patrimônio da União. E nós, como estamos num Estado Democrático de Direito, precisamos fazer os ajustes e a viabilização jurídica. Este é o nosso papel, dar a transparência à população de todos os passos que estão sendo construídos para se encontrar as melhores soluções.